Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo O Carreiro vai Anda no campo e escuta o pranto em forma de canto Clamando aos peões Para o chamado além do arado Lidar com o gado por estes rincões Na madrugada em lua arada Até a bicharada faz o seu louvor Amanhecendo o dia chegando Gaúchos levando a bandeira do amor Vem só dê pão